Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meu nome é Virgílio Carraro, sou diretor religioso da Irmandade do Divino Espírito Santo. Aqui do meu lado, professor Adolfo Queiroz, festeiro desses 197 anos de festividades do Divino, e a Elisabeth Portolim, que é a festeira. Hoje, no segundo dia do trido, visitamos as casas da Avenida Beira Rio, várias casas e comércio. Isso é uma tradição centenária, visitar essas pessoas que ficam nos esperando para receberem a bênção do Divino Espírito Santo. Levamos a bandeira, fazemos uma reza ao Divino, a Jesus, que nos ensinou o Pai Nosso, e a sua mãe, a Ave Maria. Eu queria também convidar a todos vocês para participarem hoje em a noite, do segundo dia do trido, que nós vamos ter a missa sobre a responsabilidade do terço dos homens do Divino. Amanhã, no terceiro dia do trido, também, novamente, uma missa para nós fecharmos esses três dias de trido do Divino Espírito Santo. Música 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 Música